Parabéns ao reitor, magnífico reitor, promovendo esse congresso, que os 70 anos é um pretexto para a universidade exercer plenamente sua missão na comunidade, que é, a própria palavra fala, universidade, o que é? Universal, não é nada específico. Então, ele está convocando toda a comunidade acadêmica, todos que passaram por lá, ou que ainda estão, de estudante a grandes mestres, para pensarem a universidade que queremos daqui para diante, pensarem a sociedade que essa universidade pode ajudar a construir, a colaborar. E todas as discussões são bem-vindas e eu quero sugerir que na nossa área de arte, não só se discuta, mas como se promova alguns eventos rápidos, mas que a fala seja uma fala simbólica, poética, criativa, através de pequenas manifestações artísticas.